No Jornal Univale de hoje, estudo investiga a qualidade de três marcas de polpa de açaí. Curso de Letras inaugura a Trocateca Universitária. E as inscrições abertas para os cursos técnicos da ETI. O Jornal Univale está começando. Olá, estão abertas as matrículas para os cursos da Escola Técnica Univale, a ETI. No primeiro semestre de 2016, vão ser oferecidos os cursos técnicos em segurança do trabalho e edificações. A oportunidade é oferecida aos alunos que tenham concluído ou que estejam cursando o ensino médio. Outras informações pelo site etit.univale.br ou através do telefone 3279-5268. O açaí é uma tendência, principalmente em dias de calor. Consumido na tigela ou em polpa, a fruta é considerada rica em energia. Um estudo desenvolvido na universidade avaliou três marcas de polpas congeladas para saber a qualidade dos produtos comercializados em supermercados. Quem nunca experimentou um delicioso açaí na tigela com saladas de frutas, cereais e leite em pó? Fonte de energia e vitaminas, tem conquistado adeptos e é capaz de arrancar suspiros. O fruto da Amazônia ganhou popularidade no Brasil. Além de serem consumidos em locais próprios, também são degustados em casa. As polpas do açaí podem ser encontradas em supermercados. Mas entre as alternativas, será que os consumidores sabem escolher a melhor opção? Eu procuro polpas de fruta para fazer suco e eu procuro sair do industrializado. Então, para o meu bem-estar, para o bem da minha saúde, da minha família. Manter uma vida saudável, que a gente já trabalha na correria, no estresse, para ajudar mesmo na alimentação e também, como eu estou grávida, então a gente espera que encontre a polpa 100% natural. Já evita produtos industrializados justamente para poder estar alimentando melhor mesmo. O autoconsumo despertou o interesse dessas duas nutricionistas. Em laboratório, elas analisaram três marcas comercializadas em supermercados. A pesquisa utilizou parâmetros determinados pela legislação, através de uma análise minuciosa das amostras do produto. Em uma das marcas, foi encontrado parte de inseto, o que faz da polpa imprópria para o consumo. Ao fazermos as análises, foram encontradas sujidades, no caso, patas de insetos, e também teve uma diferença em relação aos macronutrientes. Uma marca das analisadas ficou abaixo do que era exigido pela legislação. Além de que duas das marcas obtouve a proliferação de fungos, uma em maior quantidade e outra em pequena quantidade. O que fica para nós esse trabalho é o seguinte, a população deve estar sempre atenta àquilo que está consumindo. Se consumir um produto que não tem certeza a origem desse produto, então não deve ser consumido, está sempre dando preferência ao produto que a gente sabe de onde que vem. Foram meses de estudos e os resultados alertam sobre a importância da fiscalização, que pode trazer maior segurança para o consumidor. Nós temos observado que o consumo de açaí aumentou exponencialmente nos últimos anos. Em Valadares, a gente encontra diversas casas que vendem esse produto. Então, daí surge a nossa preocupação com relação à qualidade desse produto que está sendo ofertado para a população. De forma que o trabalho veio com o objetivo de avaliar, tanto do ponto de vista nutricional, porque nós trabalhamos com a composição centesimal das polpas de açaí, e também do ponto de vista microbiológico, porque nós fizemos testes microbiológicos. Tudo isso para assegurar, para verificar, na verdade, como é que está sendo esse produto, se é um produto de qualidade, se não vai trazer nenhum prejuízo para a população. A seguir, Troca Teca Universitária é inaugurada. E os serviços da Univale Vídeo é daqui a pouco. Prepare-se para o seu primeiro emprego. Venha estudar na mais tradicional escola técnica de Governador Valadares. A ETI te traz para você os cursos técnicos de edificações e segurança do trabalho. Em apenas dois anos, você se prepara para o mercado de trabalho. Aulas no período noturno e mensalidades acessíveis. Matrículas abertas. Informações pelo fone 3279-5268 ou pelo site etite.univale.br. ETI. Conecta você ao mercado de trabalho. Você que é empresário sabe que para vencer a concorrência, é preciso investir em divulgação. E a Univale Vídeo, produtora mantida pela Fundação Percival Farqua, produz vídeos institucionais e comerciais. O telefone de contato é o 3279-5565. Acaba de ser inaugurado na Univale mais um espaço educativo e cultural. O Troca Teca Universitária. O projeto disponibiliza livros, revistas, DVDs ou CDs que podem ser trocados por exemplares do mesmo tipo. O espaço funciona no Campus 2 da Universidade. Um cenário repleto de trechos consagrados da literatura universal. No chão, os livros indicam caminhos rumo ao conhecimento. E parecem levar a voz suave, estonteante da cantora, deixando muita gente de queixo caído. Todo o ambiente envolvido com música e literatura é uma verdadeira homenagem à cultura. A interação une pessoas através da arte. Seja um espaço de referência para incentivar os alunos da Univale e do ensino médio, os visitantes de outras escolas e da comunidade de um modo geral de Valadares. Seja um espaço para incentivar as pessoas a lerem mais, a se interessarem pela escrita, pela palavra literária. O projeto não é voltado só para os alunos. A assessora de graduação vislumbra. A iniciativa pode alcançar toda a comunidade local e até regional. É um espaço onde se vai ter a oportunidade de conhecer outras literaturas, enriquecer o seu vocabulário, enriquecer a sua cultura, a integração dos cursos e da comunidade. A ideia é que a Trocateca seja itinerante, que percorra a região, que a gente leve essa ideia da troca de livros para a comunidade e para a região. E a Trocateca é tão interativa que já aderiu até ao uso da tecnologia. Uma parceria com o curso de sistemas de informação permite agregar um aplicativo capaz de facilitar a busca e o controle do acervo. Então a ideia é que o aplicativo permita cadastrar todos os livros que tem aqui disponíveis na Trocateca. O aluno que fez a leitura daquele livro pode colocar seus comentários, compartilhar com outras pessoas. É um aplicativo para dispositivo móvel. Então ele vai estar disponível para todos os usuários da Trocateca no sentido mesmo de que eles conheçam o acervo e comentem sobre o acervo que tem aqui, facilitando mesmo a troca de informação entre os usuários. E o melhor de tudo isso é que não precisa pagar nada para adquirir novos conhecimentos. Aqui na Trocateca, basta trazer aquele livro, revista ou CD que está parado na estante de casa e trocar por um outro material. Além de ser econômico, é uma forma de trocar experiências. O público presente na inauguração gostou do novo espaço. Christopher é aluno do terceiro ano do ensino médio. Para ele, a iniciativa é importante na formação literária do indivíduo. É bem interessante. Até no meu caso, eu gosto muito de ler. A troca de livro é bem pensada. Eu até pensei em trazer um livro para me trocar. O jeito que vocês apresentaram também, a música, o jeito como se lida com as letras, explicando para a gente esse local, é muito interessante. E para quem está começando a dar os primeiros passos na leitura, a Trocateca é um mundo a descobrir. Se você ler um livro, pode ser tão divertido. O jornal de Vale termina aqui. Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho